Eu sou Fernando Perazzoli, sou de Freiburgo também, fui por 13 anos gerente de sonicultura, hoje sou coaching, life coaching, formado pela Slack, vim para Lages para acompanhar um amigo que me deu essa dica para fazer esse curso, sem muita perspectiva, mas fui surpreendido, como a palavra já lida, a surpresa foi enorme, um grande aprendizado, o professor Márcio é realmente uma pessoa fantástica com conhecimento, domina a técnica da oratória, mas utiliza muitas outras ferramentas, além disso, para elevar o nosso nível de autoconhecimento, tem sido isso que eu tenho buscado na minha vida ultimamente, e o curso para mim foi autoempoderador, eu estou me sentindo, saindo hoje do curso, muito melhor do que eu entrei, e essa viagem para Lages, que era para ser só uma viagem, fazer um curso, está transformando a minha vida, e eu saio daqui hoje muito feliz, indico para as pessoas, porque realmente é muito bom. Muito obrigado.